Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Magno Filgueiras, educador capilar do Grupo NB. Hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos onde você aí, profissional cabeleireiro, consumidor final, clientes, vão poder mandar perguntas e eu vou esclarecer todas as suas dúvidas, seja produtos, cabelos, o que for. O nome da nossa série é Help Me, Magno Filgueiras. Bom, vamos lá para a primeira pergunta e dúvida de uma consumidora final. A pergunta foi, uma máscara de tratamento pode ser aplicada na raiz? Não, não se deve aplicar a máscara de tratamento diretamente na raiz, porque desta maneira você vai comprometer a saúde do couro cabeludo, que já possui a sua oleosidade natural. As máscaras com grande carga oleica, quando entram em contato com o couro cabeludo, podem entupir os poros ou obstruir a saída dos fios. E isso pode ocasionar caspa, queda de cabelo e um aumento excessivo da oleosidade. Por isso, as máscaras de tratamento devem ser aplicadas no comprimento e pontas. Um forte abraço e até a próxima!